Oi turma! Turma, vocês vivem me perguntando o que é fácil de vender. Então resolvi mostrar pra vocês que vocês fazerem kit de higiene bucal é fácil, fácil de vender. Sai um preço bom pra vocês que estão vendendo e pra quem está comprando. E você abrange uma área muito, muito, muito grande de pessoas. Por quê? São pessoas que trabalham, que precisam levar escova de dente, pasta de dente, toalhinha, fim dental. São pessoas que viajam, que também precisam desses kits. E seus filhos, não é? Quer dar um presente também? É ótimo presente, super útil e não tem quem não goste desse kit de higiene bucal. Então eu fiz esse, simples, com plástico, tanto por dentro quanto por fora. Simplesinho. E mostrei esse aqui pra vocês com filó, sem tecido. Sem tecido não, gente. Sem plástico aqui dentro. Que serve pra pessoas higiênicas. Não porquinhas iguais a mim. Porque eu sempre coloco a escova molhada aqui dentro. Então como não tem plástico, o que acontece, gente? Molha tudo aqui dentro. Então esse aqui é o melhor pra quem é porquinho, suininho, bigode, tá bom? Agora, quem é muito educado, tem muita educação e é super ingênico, pode fazer esse aqui sem plástico que também fica muito mais fácil de fazer. Por quê? Trabalhar com plástico já é um pouquinho mais complicado do que trabalhar com o filó, tá? Todos os dois vão sair na mesma proporção, tá bom? O preço pra vocês venderem isso aqui eu vou deixar no final do vídeo, tá bom? Pra vocês terem esse embasamento de quanto vocês podem cobrar pra vender esses kits aqui. Vão saírem igual a água. E tô dando outras dicas dentro do vídeo de tecidos que também saem igual a água. É isso mesmo, tá bom? Então não perca, continua aí assistindo o vídeo do Ateliê Cláudio Vilaque. Vamos ao que interessa porque tá bom a belaça, né? Boa tarde pra quem é do dia, boa tarde pra quem é da tarde, muito boa noite pra quem é da noite. Ateliê Cláudio Vilaque apresentando pra mais um Passa Passa. Bem, turma, eu fiz esse aqui pra vocês que é um simples e perguntei se vocês queriam esse. Gente, prestem atenção numa coisa. Isso aqui vocês vendem igual a água. Por quê? Porque gasta pouco material, é rápido de fazer, tá? E vocês, se quiserem, vocês colocam o kit completo. Vocês colocam a pasta, a escova, o fio dental, nesse aqui que é grande. E mais uma toalhinha de boca. E vende tudo como um conjunto. Então as pessoas vão dar isso igual a água. E pra vocês venderem mais ainda, vocês podem comprar tecidos, ó. Que tem, ó, tecido de enfermeira. Porque as pessoas gostam de levar isso também pro trabalho, tá? Então no hospital, as pessoas comem no hospital, fazem plantão no hospital. Então precisam ter escova de dente, pasta de dente, fio dental, essas coisas todas, ó. De enfermeira, ó. De dentista, ó. De dentista. De médico ou dentista de novo. E outra coisa, homem. Homem adora caveira. Gente, eu não sei por que que eles gostam tanto de caveira. Mas eles amam caveira. O que você fizer em caveira, você vai vender pra homem. Não tem como. Então o que que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer umazinha aqui de caveira, tá? Depois eu vou fazer, ó, várias dessa aqui pra botar lá na loja pra vender. Tá? Vocês vão ver que isso vai sair igual água. Então vocês podem fazer nesse sistema aqui que eu vou ensinar agora. Ou fazer nesse sistema aqui que você vai colocar só a escova de dente, a pasta, o fio dental. Tá? Se quiser também, cabe uma toalhinha de boca. Porque ela é bem, ó. Tá vendo? Essa aqui é mais simples. Essa aqui você vai vender por um preço. E essa aqui que é maior. Com a toalhinha você vai vender por outro. Tá? Em base, mais ou menos, uma dessa aqui. Você pode vender uns 20 reais. Essa aqui é uns 30 reais. Entendeu? Já com tudo dentro. Esse kit aqui você compra na internet. Mercado Livre. Shopee. Tá? Eu fazendo propaganda, tá bom? Na Shopee, no Mercado Livre, você compra kits de pasta de dente. Com 12, com 30. Escova também. Não sei se vende. Ainda não pesquisei o fio dental. Mas se você não quiser colocar o fio dental, não coloque. Pode colocar sua pasta e escova, que são as duas coisas mais úteis. Tá bom? Toalhinha também. É aquelas toalhinhas pequenininhas. Toalhinha de boca. Não é toalha de rosto, gente. Nem toalha de lavabo. Toalha de boca, que são aquelas pequenininhas. Tá certo? Então vamos lá aprender esse aqui. Esse aqui, gente, eu fiz sem o plástico. Ó. Tá? Quem quiser fazer o seu plástico, porque não tem, pode fazer também, que não tem problema nenhum, fica bacana. Tá? Isso aqui é filó. Quem quiser fazer com filó também pode. Quem quiser fazer com filó e com plástico também pode. Eu vou fazer aqui a parte de dentro aqui com plástico. Tá? E muita gente não consegue, gente, costurar o plástico na máquina. Porque o plástico garra, a máquina não anda. Então, esse jeito que eu faço aqui, você vai costurar tudo junto. Então, o plástico não vai ter acesso à máquina, tá? A sapatilha da máquina não vai ter acesso. Então, vai correr tranquilamente. Qualquer pessoa pode colocar. Esse zíper aqui também é mamão com açúcar. Muito fácil de colocar. Não tem embiste de sete cabeças nenhum. Tá certo? Então, vamos lá. Ó, pra fazer essa parte aqui, nós vamos precisar, ó, de um tecido de 25 por 25. Tá? Você vai cortar o tecido 25 por 25. É, se quiser, ou melhor, corte de 26 por 26 pra ele ficar com o tamanho de 25. Ou corte 25 por 25 e depois você acerta. Vamos fazer assim, ó. Vou cortar de 25 por 25 o tecido. Vou precisar de uma manta. Gente, vocês podem usar a manta R1 ou a R2. Não tem problema, tá? O que é manta? Manta, ó, tem cola de um lado e não tem cola desse. Essa é a manta R1. Você vai cortar também, um pouquinho maior que 25 por 25. E vai cortar o plástico de 25 por 25. Tá bom? Nós vamos fazer uma tela seca. Porque primeiro nós vamos fazer um sanduíche, tá? Igual o que eu fiz aqui, ó. Aqui tem um sanduíche, ó. Aqui tem a manta, tem o forro, a manta e o tecido principal, tá? Aqui eu vou fazer o tecido principal com o preto. Podia fazer com tecido branco. Vou fazer com tecido preto. Vou cortar também 25 por 25. Tá certo? Então eu vou cortar e já mostro pra vocês. Bem, turma, ó. Cortei a manta. Coloquei, tá? Como essa é a manta R1, gente, eu vou ter que usar a cola temporária, tá? Quem não tiver cola temporária, faz com alfinete mesmo, tá? Alfineta direitinho pra essa aqui ficar bem certinha. E quem quiser deve fazer com a manta R2, tá? É que eu não tenho R2, então vai a R1 mesmo. Tá bom? Ó. Vou pegar aqui a cola. Ó, cola temporária. E vou colocar aqui, ó. Sempre do meio pra fora, ó. Tá? Do meio pra fora. Feito o sanduíche, gente, vou fazer agora um quilte ou uma tela C, se vocês preferirem o nome. Aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui ainda tá até com giz ainda. É só bater o ferro aqui que o giz vai sair, tá? É... Vou fazer um quilte reto aqui. Você faz do tamanho que você quiser. Pode ser de dois em dois. Pode ser assim. Ou você faz o caminho de bêbado, meio doido aqui também. Não tem problema. Faz umas ondulações. É só pra segurar a manta no tecido. Tá bom? Então, vou fazer aqui um... Vou fazer um quilte aqui. Um quilte reto aqui. Mas na diagonal aqui, não vou fazer de dois em dois, não. Vou fazer... De... Três em três. Ó. Vou pegar aqui, ó. Uma diagonal aqui. Vou passar a linha aqui. E vou fazer aqui, ó. De três em três centímetros. Uma linha. Aqui, gente, eu fiz no sentido só, tá? Fiz só pra lá. Se você quiser, pode fazer pra cá também. Fica bacana. Mas aí, já onera mais. O seu trabalho já fica maior. Tá? Nós estamos fazendo aqui uma coisa que seja mais rápida. Né? E que não gaste tanto tempo pra você fazer. Por isso que eu tô fazendo assim, mas vocês podem fazer um caminho de bêbado. Pega aqui e faz uma linha aqui. Tá? Não tem problema nenhum. E quem tiver... Essa peça aqui, ó. Pode fazer o quilte reto, tá? Eu vou deixar o link de como usar essa peça aqui. Eu já fiz um passo a passo pra fazer aqui, ó. O quilte reto aqui com essa peça aqui. Tá bom? Então, eu vou fazer as linhas aqui, ó. Nesse sentido. Vou passar na máquina. Ponto reto, gente. Gente, não coloque um ponto reto muito apertado. Por quê? Porque isso vai franzir o tecido. Vai ficar tudo torto. E não vai ficar bom. Tá? Se você puder, aumenta o ponto um pouquinho. Porque também fica mais bonito o ponto mais largo. O ponto reto mais largo. Não é pra mexer na tensão da linha. Tá? É pra ampliar apenas o ponto se sua máquina te der essa alternativa. Tá bom? E não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho pra ativar as notificações. E vocês saberem tudo, tudo que eu posto. Tá bom? Então, vamos lá. Pronto, gente. Ó. Passei. Gente, essa canetinha que eu passei aqui é a canetinha que apaga com ferro, tá? Não vai passar aqui uma caneta comum. Isso aqui, quando bater o ferro aqui em cima, ela solta. Tá? Então, vamos lá. Tá vendo como é que fica torto? Então, por isso, você tem que cortar, às vezes, até o forro um pouco maior. Tá? Do que o tecido principal. Ou você corta tudo do mesmo tamanho, 26 por 26. Depois você refila, faz 25 por 25. Ou faz 25 por 25, refila e faz 24 por 24. Tá bom? Aqui, ó. Vamos botar aqui na placa. E vamos agora cortar esse sanduíche. Ó. Aqui. Vamos cortar, refilando, pra ele ficar um quadrado perfeito. Ó. Gente, eu como não tenho a placa que roda, eu rodo a placa. Tá vendo? Eu rodo a placa todinha. Pra poder cortar. Sem tirar o meu trabalho do lugar, ó. Tá vendo? Aqui vai ficar um pouquinho fora? Não, vai dar pra vocês verem. Ó. Aqui, ó. Vamos ver aqui quanto tá. Então, vai ficar com 24. 24 por 24, tá? Ó. Viu como é que encolhe bastante? Então, se vocês fizerem 25, vocês façam com 26. Tá? Eu cortei com 25. Então, tá ficando com 24. Tá certo? 24 por 24. Ó. 24 por 24. Aí, ó. Direitinho, tá vendo? Vamos pegar agora um viés. Gente, aqui eu tenho preto e branco. Eu boto viés branco, eu boto viés preto. Não dá pra modificar muita coisa. A não ser que você queira que salte. Mas, como é pra homem, eu aconselho colocar aqui, ó, no preto e branco, um viés preto. Gente, cuidado que aqui tem caveiras. Tá? Então, você tem que ter cuidado na hora de você fazer o trabalho, pro trabalho não ficar de cabeça pra baixo. Aqui vai ficar de cabeça pra baixo, porque eu não cortei uma faixa aqui direitinho. Mas não tem problema. Tá? Você pode optar por... Que na hora de dobrar aqui, ó. Ó. A caveirinha pode ficar assim. Você pode escolher aqui ou assim, ó. Aqui e a caveirinha aqui vai ficar de cabeça pra baixo, ó. Você que sabe. Ou bota a caveirinha aqui de cabeça pra cima e faz assim, ó. E aqui a caveirinha fica de cabeça pra baixo. Aí a escolha é de vocês. Tá certo? Eu ainda não decidi. Vou decidir daqui a pouco, tá? Né? Então, eu vou botar aqui, ó, o viés na parte que eu quero. Você vai simplesmente, ó, dobrou no meio. Vai vir aqui, ó. Encaixar. Ó, encaixar aqui e passar o pontinho de zigue-zague aqui. Só isso, gente. Nós vamos fazer essa parte aqui. Você opta por fazer com filó, tá? Ou fazer só com plástico. Ou colocar o filó e o plástico. Eu acho que tá gastando muita coisa. Então, você opta ou por fazer com filó ou fazer com plástico. Tanto faz. Por quê? Porque você aqui, gente, você pode ver as coisas que estão aqui dentro. Por isso que você bota o material transparente aqui. Tá? E outra coisa, o plástico, se você colocar aqui a escova molhada, né? Se a escova estiver molhada, com o plástico, ela não vai molhar nem manchar o tecido. Por isso que a gente coloca o plástico. Isso é pra gente porquinha, tipo eu, tá? Se você é uma pessoa bem higiênica e não precisa colocar o plástico. Porque você vai deixar a sua escova secar e vai fechar direitinho a sua pasta, sem a pasta sair pelas bordas. Entendeu? Mas eu sou muito porquinha. Então, eu preferia usar o que tem o plástico, tá? Ó. Porque aí, depois é só passar um paninho aqui dentro que limpa. Tá bom? Então, vamos lá. Vou cortar esse tecido aqui com 25. Que no caso aqui, o meu já está com 24. Então, não vai ser 25. Vai ser 24 por 12. Aqui, ó. Por 12. Tá? Então, eu vou cortar o plástico 24 por 12. E vou cortar um outro plástico, que é pra botar aqui, de 24 por 24, que é o tamanho que ficou. Se o seu está com 25 por 25, corte 25 por 25. Tá bom? Então, eu vou cortar aqui, ó. O plástico aqui. De 24, que é o meu tamanho que ficou, por 12. Tá certo? Gente, pra cortar o plástico, que ele é muito escorregadio, né? O que que eu faço? Primeiro, eu corto ele um pouquinho maior. Depois, eu venho aqui, ó, na placa. E coloco ele do tamanho que eu quero, tá? Ó, acerto um lado. Viro a placa e acerto o outro lado. Entendeu? Ó, aqui, ó. Porque ele escorrega, ele é chato mesmo de cortar. Tá? Mas é assim mesmo. Nem tudo pode ser tão simples, né, gente? Tem que ter alguma coisa pra dificultar o trabalho da gente, né? Ó, aí viro a placa e vou botar aqui, ó, 15, 20, 24. Então, aqui, ó, ó, tiro aqui, acerto, ó, e vou botar aqui, ó, 24. Que é o tamanho que eu coloquei do lado de lá. É, ó, 24. Mesma coisa que eu fiz desse lado, eu vou fazer desse aqui, ó, 24. Ó, tá certo lá? Puxo aqui, ó. Acerto. Deixa um pedacinho sobrando pra cada lado, pra cortar um pedacinho do lado de cá e um pedacinho do lado de lá. Ó. Corto aqui. Acertando aqui embaixo. Agora, viro e acerto o contrário. Pronto. O filó, gente, é mais fácil de você trabalhar, tá? Que ele não escorrega tanto. Tá bom? Ó, 15, 20, 21, 22, 23, 24. Certinho. Pronto. Tá cortado. Vamos pegar essa parte aqui, que vai ficar junto com essa aqui, ó. Quando a gente colocar o viés, tá? Aqui, ó. Vamos tirar aqui. Vamos encaixar ele aqui, ó. E vamos prender. Por isso que eu falei pra vocês, que vocês não vão costurar nada em cima do plástico. Porque o viés aqui, ó, que vai segurar, ó, o plástico. Ó. Tá vendo? Fiz assim, devagarinho, gente, pra vocês poderem entender bem, ó. Aqui. Então, quando você costurar, o que vai passar aqui na máquina vai ser o viés e não o plástico. Ó. Aqui, ó. Tá? Aí você faz direitinho, acerta tudo bonitinho aqui. Prende aqui dos lados também, pro plástico, na hora que você passar aqui, não correr. Tá? Não precisa passar costura de segurança aqui, gente. Senão você vai botar isso aqui, ó, na máquina. E não é isso que a gente quer. Tá bom? Feito essa parte aqui, você vai vir com o outro plástico que você cortou de 12 por 24. Vai colocar aqui, ó, a mesma coisa que você vê lá em cima, um viés. Aqui, ó. Um viés aqui. Tá? Ó. Você vai colocar o viés aqui, igual que você fez aqui, ó. Então, vou passar aqui na máquina e vou passar aqui na máquina. Gente, não coloca alfinete no plástico, tá? Se vocês colocarem alfinete no plástico, o plástico vai rasgar. Se vocês não tiverem isso aqui, ó, pra segurar, sabe o que vocês podem fazer? Pega o pregador de roupa. Pega o pregador de roupa e coloca aqui do lado. Tá? Ou até mesmo o clipse. Também serve. Tá? Abre um pouco o clipse e coloca pra você segurar o plástico e não correr. Tá bom? Bem, turma, ó. Coloquei aqui, ó. Tá vendo? E coloquei aqui, ó. Agora, gente, nós vamos colocar o fecho. Gente, não tem bicho de sete cabeças nenhum pra colocar esse fecho. É a forma mais fácil de colocar fecho que existe, tá? Esse aqui é fecho a metro, mas você pode comprar o fecho tradicional de 20... Aqui, no caso, você compra um fecho de 25 centímetros, tá? Que ele vai caber aqui tranquilamente. Só que o que acontece, gente, eu não gosto de colocar o fecho daqui até aqui. Eu coloco sempre um pedacinho de tecido, ó. Por quê? Porque na hora que eu passar aqui, eu não quero passar em cima do fecho. Então, eu coloco essa rabiolazinha aqui e outra rabiolazinha aqui, tá? E aumento um pouco. Então, corta um pedaço do zíper, tá? Aqui, que aquela... Por exemplo, se você for comprar o fecho já pronto, de 25, ele vai vir com aqueles arames aqui e aqui, não vai? Então, você não pode passar com aqueles arames na máquina que vai quebrar a sua máquina e estragar a sua sapatilha. Então, o que que eu faço? Eu tiro e faço a emenda, ó. Aqui e aqui, tá? Esse aqui, como é a metro, né? Então, eu vou pegar aqui, ó. Cortei um tecido de 5 por 10, ó. Vou dobrar aqui, fazer uma beiradinha aqui, numa ponta. Outra beiradinha aqui, na outra ponta. Vou vir aqui no fecho, ó. E vou colocar ele aqui dentro. Ó. Se você quiser, pode bater no ferro, senão vincar assim, ó. Tanto faz, tá? Pra poder dobrar. Gente, eu tô fazendo aqui com esse tecido preto. Você pode fazer com o mesmo tecido que você colocou aqui do lado de fora. Ó. Você vai colocar aqui, dobradinho aqui, ó. Ó. Deixar um pedaço pra dentro. Vai vir com esse aqui, ó. E fechar aqui, ó. E passar uma costura reta aqui. Pronto. Não precisa fazer mais nada. Só passar uma costura reta aqui. Retrocesso aqui, retrocesso aqui. Porque nós vamos ter esse pedaço aqui pra trabalhar, tá? Vou passar esse pedacinho aqui na máquina e mostrar como é que nós vamos fazer o outro lado. Bem, então, infelizmente não gravou, né? Eu tirando esse pedaço grande aqui. Mas vou explicar aqui, ó. Eu coloquei esse pedaço aqui, não coloquei? Então, esse pedaço aqui, ele vai vir aqui, ó. Então, nós temos, ó. Aqui tá o fecho. E aqui tem esse pedaço todo. Calculei aqui, ó. Um tamanho menor aqui, ó. E cortei o zíper. Por quê? Porque eu vou vir com esse pedaço aqui e fazer a mesma coisa aqui, ó. Ó. Então, o zíper dele tem que ser menor, ó. O zíper tá pegando aqui, ó. Aqui, ó. Onde é que tá pegando o zíper? O resto é tecido. Tá? Então, já fiz esse lado aqui. Já cortei aqui. Agora eu vou fazer aqui a mesma coisa que eu fiz aqui. Tá bom? Antes de mais nada, gente, ó. Eu... Como essa parte aqui é a parte aberta, eu peguei uma agulha e segurei aqui os dentinhos. Pra quando eu colocar aqui o tecido, isso aqui não ficar aberto. Tá? Dei apenas uns pontinhos aqui. Tá bom? Pra poder fechar aqui, ó. Esse lado aqui não precisou porque o zíper começa aqui. Mas aqui eu preciso segurar aqui, ó. Pra fechar aqui os dentinhos. Tá bom? Pronto, gente. Já passei. O que eu vou fazer aqui, ó? Vou acertar aqui mais ou menos, ó. A reta do fecho. Como se isso aqui fosse uma continuação do fecho. Ó. Tá? Vou pegar esse fecho aqui, ó. Colocar isso aqui aqui em cima. Ó. Aqui. E vou passar uma costura aqui, um ponto reto aqui em cima. Como que eu fiz aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Passei aqui, ó. Um ponto reto aqui em cima. Tá? Pronto, gente. Já passei aqui, ó. O ponto reto aqui em cima. Já está preso, ó. Tá? Certinho. Agora eu vou vir com essa parte aqui, gente. E vou fazer a mesma coisa, ó. Colocar aqui. Primeiro vou acertar aqui esse lado, ó. Tem que acertar aqui esse lado. Ó. Acertei aqui, acertei aqui. Vou vir com essa parte aqui, ó. Ó. E colocar aqui em cima. Ó. E passar aqui o pontinho reto também. Tá certo? Gente, isso aqui tem um pulinho do gato, tá? Conforme você vai andando aqui, quando chega um determinado ponto, você tem que levantar a sapatilha pra passar o zíper pra você continuar a costurar. Tá bom? É o que a gente faz aqui, ó. Chegou aqui, a gente tá vindo daqui, ó. Vamos dizer que a gente tá vindo daqui. Aí, quando chegar aqui, você levanta a sapatilha, pega o zíper, passa pro lado de lá e continua a costurar aqui. Tá bom? Então, vou fazer isso. Pronto, gente. Ó. Já coloquei aqui, ó. Tá? Agora, o que que eu vou fazer, gente? Vou virar e vou trazer esse plástico até aqui embaixo, ó. E vou acertar aqui, ó. Junto com esse plástico aqui, ó. Ó. Porque aí vai me dar a quantidade de dobra que eu preciso pra ali, ó. Ó. Fico isso aqui. A vantagem aqui, gente, é que o plástico, ele gruda um no outro. Quando você coloca ele certinho, aí não tem grandes problemas, ó. Aqui, ó. Colocamos aqui. Um. As laterais, tudo direitinho, os cantinhos. Ó. Verifica aqui se o tecido dobrou aqui embaixo na hora que você colocou a parte de baixo, tá? Ó. Vendo? Aí, aqui, você vai pegar tanto de cima quanto de baixo. Ó. Aqui, gente, não precisa passar nada. Tá? Porque aqui, ó, já tá tudo certo, tudo bonitinho. Tá? Agora, gente, nós vamos fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, nós vamos fazer aqui, ó. Vamos dobrar aqui, ó. E vamos passar aqui, ó. O viés. Ó. Certinho aqui. Vamos passar esse viés aqui. Quando chegar aqui, gente, ó. Vamos dobrar ele no meio, né? Quando chegar aqui, ó. Você vai fazer o cantinho mitrado. Você não tá indo pra lá? Você vai segurar aqui bem na beirinha e vai puxar pra cá, ó. Ó. E faz o cantinho mitrado. Tá vendo? Você tá indo pra lá. Segura aqui na beirinha. Ó. Puxa agora pra cá. Vai fazer essa bifurcação aqui. Prende, vem aqui e coloca. E continua pra cá. Aqui você vai fazer a mesma coisa. Tá indo pra lá? Vira pra cá. E aqui, você vai fazer a dobrazinha, igual que a gente fez a dobra aqui. E vamos finalizar. E nossa bolsinha vai estar prontinha. Tá certo? Então, já vou terminar e já mostro pra vocês. E aí, turma. Gostaram? Viram? Quantas dicas eu tô dando dentro desse vídeo? Gostaram, não gostaram? Então, vamos olhar aqui rapidinho, né? O que a gente tinha e o que a gente tem, né? Então, eu fiz esse simples, não foi? Eu fiz esse com filó. E acabei de terminar agora esse aqui. Olha só como é que ficou uma fofura. Os homens amam caveira, gente. Não tem jeito. Homem adora caveira. Então, você faz um de caveirinha, o que também vai diferenciar o kit higiene do homem e da mulher, tá? Então, não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like, gente. Tocar o sininho pra ativar as notificações e vocês saberem tudo, tudo que eu posto. Me seguir nas minhas redes sociais também, tá? No Instagram, no meu grupo no Facebook e no meu grupo no WhatsApp, que vocês recebem sempre novidades e, de vez em quando, uns brindezinhos de moldes. Tá certo? Então, gostaram? Ó, o viés, passei tudo bonitinho, direitinho. Então, ó, aqui dentro cabe uma toalhinha também, que a pessoa pode colocar e você pode levar também pra onde você quiser, né? Na sua bolsa, na sua mala. Quer fazer menor? É só diminuir. Em vez de fazer 25 por 25, faz 20 por 20, tá? Vai ficar menor, tanto na largura, quanto na altura e vai caber, né? É só você medir a sua escova de dente aqui, o seu kitzinho e vai caber tudo direitinho. Você pode fazer esse modelo. Tem outro modelo que eu também vou passar pra vocês que também, ó. Mamão com açúcar. Preço? Você que é preço. Eu já dei o preço no meio do vídeo. É, mas vou dar aqui também, tá? Um kit desse aqui, completo, tá? Você pode vender pros 25, 30 reais. Tá? O pequenininho, que é esse aqui, ó, tá? Você pode vender por 20, por 18 reais, porque vai estar um bom preço. As pessoas vão adorar. 20 reais, tá? Nesse tipo assim, ó. Tecidos comuns, tá? Nada de tecido digital que é caro, tá bom? Então, 30 reais, olha, grande assim. E conforme você vai fazendo menor, você vai diminuindo um pouquinho o preço. Vai sair igual a água, tá bom? Então é isso aí, gente. Gente, vou ficando por aqui. Peraí, deixa eu ver se tem uns beijinhos aqui pra mandar aqui. Ah, vamos lá, vamos lá. Vilma de Capão Bonito, São Paulo. A Cataína de Cacilândia, Mato Grosso do Sul. E a Dolor aqui da Baixada Santista. Gente, um beijo lindo no coração de vocês, tá bom? Quer beijinho? Bota aqui embaixo a cidade e o estado de onde vocês estão falando e o nome de vocês, tá bom? Vou ficando por aqui. Um beijo lindo no coração de todos vocês. Eu fui, mas eu volto.